Olá, aluno! Nesse vídeo iremos dar continuidade à resolução dos exercícios do material de aula da primeira semana. Vamos resolver agora o exercício número 3. Vamos então ler e entender a questão. Crie um programa que armazene um vetor com as notas de 10 alunos. Calcule e imprime uma média dessas notas e depois informe a quantidade de notas acima e abaixo da média calculada. Vamos resolver esse exercício com calma. Primeiro vamos criar um outro pacote para essa aula. Daremos o nome de exerc3-1. Dentro do pacote iremos criar uma classe principal. Agora vamos criar um vetor para armazenar as notas de 10 alunos. Esse vetor será double. Em seguida vamos preenchi-lo. Temos que criar uma variável do tipo scanner. Aqui vamos criar um for para receber o valor digitado no vetor. Como vocês já sabem, para calcular a média precisamos de um somatório das notas. Devido a isso, sempre que uma nova nota for cadastrada, iremos adicioná-la à variável soma. A soma nós criaremos agora e teremos que iniciá-la em zero. Agora vamos solicitar a digitação do vetor e recebê-lo. Em seguida devemos atribuir a soma, o valor da soma, mais o valor digitado que é o vetor na posição i. Agora já podemos calcular e exibir a média das notas. Mas antes temos que criar a variável média. A fórmula da média é simples. A média é igual à soma dividida pela quantidade. No nosso caso é 10. O que ainda falta fazer é o cálculo da quantidade de notas abaixo e a quantidade de notas acima da média. Para fazer esse cálculo precisaremos de duas variáveis para contar as quantidades. Creremos então as variáveis acima e abaixo, ambas inteiras. Lembrando que elas, assim como a soma, devem iniciar em zero. Agora nós teremos que fazer outro fórmula semelhante ao anterior. Dentro do fórmula teremos que inserir um IF para verificar se a nota está acima ou abaixo da média. Caso esteja acima, devemos incrementar o contador acima. Caso esteja abaixo, devemos incrementar o contador abaixo. Notem que existem três possibilidades. Existe a possibilidade dela estar acima, dela estar abaixo e dela estar igual à média. Portanto, iremos colocar um else e inserir outro IF para verificar se ela está abaixo da média. Agora o que temos que fazer é exibir os resultados. Vamos executar o programa e efetuar um teste. O primeiro valor será 3, depois 5, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3 e 8. Veja, a média está correta, 5, 8. Caso conte, iremos verificar que o resultado também está certo. 5 notas estão acima da média e 5 notas estão abaixo. Chegamos ao fim de mais este vídeo. Espero que tenham aprendido e gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.